No início de South Park, um dos maiores mistérios da série era quem é o pai do Cartman. Essa dúvida surgiu porque todas as outras crianças da cidade tinham pai e mãe definidos, menos o nosso gordinho revoltado. Então, aproveitando a oportunidade, os criadores do desenho brincaram o máximo possível com esse mistério, e quando eles finalmente resolveram revelar quem era o pai do Cartman, o episódio terminou sendo banido. Isso porque eles tiveram a brilhante ideia de colocar o Maomé nesse episódio, o que obviamente deu ruim, porque acabou gerando muita insatisfação na comunidade muçulmana. E depois que receberam várias ameaças, eles até tentaram salvar o episódio censurando a aparição de Maomé, com uma fantasia de ursinho, uma tarja preta nada discreta e cortando todas as falas dele. Mas não teve jeito, o episódio acabou sendo banido. Ou melhor, os episódios foram banidos, porque eram dois que receberam o nome de 200 e 201. E por causa dessa polêmica toda, eles nem chegaram a ser dublados aqui no Brasil. E por isso, muita gente nem imagina que o pai do Cartman já foi revelado. E eu te adianto que é alguém bem chocante. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar o mistério de quem é o pai do Cartman. Mas antes, você obviamente não pode esquecer de deixar aquele like e de se inscrever no canal, pra continuar recebendo vídeos como esse. Esse mistério todo começou lá no final da primeira temporada, quando o Cartman percebeu que todos os seus amigos tinham um pai e ele não. E por isso muito curioso, o garoto resolveu confrontar sua mãe pra descobrir quem era o seu pai. E com isso, Liane, que é a mãe de Cartman, começou a contar uma história de sua juventude, de quando ela foi a um baile no celeiro e começou a distribuir seus bolinhos pra quem quisesse comer. Se é que entenderam a metáfora. E lá, ela diz ter conhecido um índio chamado Cacique Flecha Grossa, e se encantou à primeira vista por ele. Depois disso, Liane diz que não se lembra de nada do que aconteceu, porque estava muito bêbada. Mas afirma que na manhã seguinte, estava grávida do Cartman. Então, ainda mais curioso, Cartman pergunta onde estava o Flecha Grossa, ou melhor, o seu pai. E Liane comenta que nunca mais o viu depois daquela noite, porque ela não tinha ficado muito interessada nele. Porra! E pensasse todo esse tempo era um indigente! Acreditando ser meio indígena, Cartman se veste de índio, muda seu nome pra Eric Flecha Grossa, e em seguida vai até a reserva indígena conhecer o seu pai. No entanto, sem muita enrolação, o Cacique diz que não era pai de Cartman, porque a mãe dele era o que os índios chamavam de ursa da caverna grande, ou coelha que não fechava as pernas, ou na linguagem popular, uma grande vadia. Flecha Grossa então revela pra Cartman, que depois que ficou com a mãe dele no baile, ela rapidamente o trocou pelo chefe, que tinha acabado de se mudar pra cidade. Ele foi a última pessoa que vi com sua mãe naquela noite? Oh meu Deus! Eu sou um preto afro-americano! Então, acreditando ser meio negro, Cartman mais uma vez muda de roupa, e dessa vez se veste com o que ele achava ser roupa de negro, e em seguida vai atrás do chefe, e conta que descobriu que ele era o seu pai. Muito chocado, chefe rapidamente nega isso, e afirma que não podia ser o pai de Cartman, porque no baile, vários anos atrás, ele tinha apenas beijado Liane, e depois ela simplesmente o trocou pelo Sr. Garrison. Oh não! Meu Deus! Não! Sem acreditar nisso, Cartman vai atrás do Garrison, e o confronta sobre essa história dele ser seu pai. E sobre muita pressão pra não parecer gay, Garrison acaba confessando que realmente ficou com a mãe do Cartman, mas que praticamente todos na cidade também já tinham feito isso. Então, qualquer um por lá podia ser o pai do garoto. Depois de ouvir essa história, Cartman fica extremamente abalado com toda aquela revelação. Mas com a ajuda do doutor Mephisto, ele resolve fazer um teste de DNA, pra descobrir quem era o seu pai. E eles até conseguem reduzir um pouco a lista de candidatos, pra apenas homens que se relacionaram com Liane, no tal baile que ela afirma ter ficado grávida de Cartman. E esses candidatos eram o policial Barbrady, o chefe, o Dimbo, o Sr. Garrison, Ned, Cacique Flecha Grossa, o pai do Caio, o doutor Mephisto, o Kevin, e um time inteiro de futebol americano. Só aí já foram mais de 20. Sempre soube que a mãe do Cartman era puta, mas porra! Então, quando os testes finalmente estavam prontos e seriam lidos, o doutor Mephisto acaba levando vários tiros de seu irmão, e fica hospitalizado por um bom tempo, o que só prolonga esse mistério ainda mais. Porém, quando o doutor se recupera e consegue ler os testes, ele quebra todas as expectativas, revelando que o pai de Cartman era a mãe dele, que na verdade era Hemafrodita, tinha o pênis e tinha engravidado uma mulher naquele baile. Uma história muito louca. Pera aí! Se ele é meu pai, quem é minha mãe? Quem é a mãe de Hemafrodita? É a senhora Crabtree! Senhora Merslowski, Aprefeita! Esquece! Depois dessa revelação maluca que aconteceu na segunda temporada, essa história foi deixada de lado, e Cartman ficou muito tempo acreditando que a sua mãe era na verdade o seu pai. Mas adivinhem, isso era uma grande mentira? E é agora que entram os episódios que eu disse que foram banidos, mais precisamente o episódio 201, que aconteceu na décima quarta temporada, onde Cartman acabou sendo capturado por um grupo de ruivos e levado para conversar com o líder deles, que era ninguém mais ninguém menos que o Scott Tennerman, aquele garoto que o Cartman tinha matado os pais, picado os corpos, cozinhado e depois dado para ele comer. Lembra dessa história bizarra? Pois então, agora as coisas vão ficar ainda mais perturbadoras? Scott tinha preparado um novo festival do Chile para Cartman, e revela que depois que foi enganado para comer o Chile feito de seus pais, ele ficou tão perturbado que acabou indo parar em um hospital psiquiátrico, onde ficou o tempo todo estudando Cartman, para que um dia pudesse se vingar por tudo que ele tinha feito. E adivinhem, o momento da vingança finalmente tinha chegado, pois Scott tinha descoberto toda a verdade sobre o pai de Cartman, e afirma que o garoto tinha sido enganado por todos durante aquele teste de DNA, principalmente pela mãe dele, já que ela preferiu inventar uma história maluca, só para não revelar para ele quem era o seu pai verdadeiro, que inclusive era um dos candidatos que tinha feito o teste. Scott então continua, e explica que seu plano inicialmente era atormentar Cartman com a verdadeira identidade de seu pai, porém o que ele descobriu foi uma coisa extremamente chocante, muito mais perturbadora do que ele jamais imaginou. E por isso para dar um clima mais dramático para a revelação, Scott prende Cartman em uma mesa com uma tigela de Chile, e manda trazerem a mãe dele, e todos os candidatos que tinham feito o teste de DNA. Desesperada, Liane implora para que não revelassem a verdade, e o Jimbo diz que eles só queriam proteger os Denver Broncos, que era o nome daquele time de futebol americano, que também tinha feito o teste de DNA. Senhor Gerson então revela o motivo da mentira, que na minha opinião é algo bem estúpido. Os Denver Broncos estavam fazendo uma ótima temporada na época do teste de DNA, e eles não queriam que nada manchasse o nome do time, ou atrapalhasse o desempenho dos jogadores. E por isso, para evitar um escândalo sobre um filho bastardo de um dos Denver Broncos, todos se juntaram e resolveram mentir para Cartman. Então, para deixar as coisas ainda mais perturbadoras, Scott diz para Cartman, que ele nunca poderia conhecer seu pai, porque os dois tinham uma coisa em comum. O pai de Scott, também era um jogador dos Denver Broncos, que inclusive, há um tempo atrás, tinha tido um caso com uma vadia, chamada Liane Cartman. Scott então se vira para o Doutor Mephisto, e pede para ele contar quem era o pai do Cartman, porque ele sempre soube, inclusive da última vez ele pretendia falar a verdade, mas acabou levando um tiro de seu irmão, que era um grande fã dos Broncos. E com isso, o Doutor Mephisto finalmente revela, que o pai de Cartman, era o Jack Tenerman, o pai de Scott. Ou seja, sem perceber, Cartman matou seu pai, e deu seus restos, para seu meio irmão comer. Bem sinistro. Depois que o plano de Scott é bem sucedido, toda a treta com o Malmé, que estava acontecendo no episódio, acaba explodindo, e Scott acaba fugindo, usando uma mochila a jato, e deixa Cartman para trás, extremamente chocado, e abalado com toda aquela descoberta. Porém, Cartman não estava chorando, por ter matado seu pai, e dado para seu meio irmão comer. Mas sim, porque descobriu que seu pai era ruivo, o que o tornava metade ruivo. E como todos sabemos, o Cartman odeia ruivos. Eu tenho o ginger gene dentro de mim! Tu, você matou o seu próprio pai, e você está preocupado com isso? E esse foi o grande mistério, de quem é o pai do Cartman. Deixe aí nos comentários, se você já sabia, de toda essa história maluca. Valeu, e fui!